Hoje nós estamos no dia do MEI, no primeiro dia do dia do MEI, que está acontecendo no complexo FEPASA aqui em Jundiaí, onde concentra vários serviços da Prefeitura Municipal, então é um lugar onde tem muita trânsito de pessoas. Foi estrategicamente pensado o dia do evento para esse local, em função da cidade toda conhecer tradicionalmente o espaço aqui em Jundiaí. Tendo em vista que o nosso papel é fomentar o empreendedorismo e também contribuir para o desenvolvimento sustentável dessas micro e pequenas empresas, então esse dia 7, dia 8, vai possibilitar com que a gente consiga praticar isso, junto daqueles potenciais MEIs e aqueles MEIs já formalizados, que precisam de algum tipo de serviço respectivo à sua atividade, vai concentrar todos os órgãos aqui nesses dois dias, para que ele possa sair daqui com praticamente os problemas que ele tem resolvidos ou soluções que ele venha buscar junto da gente aqui dos órgãos que são parceiros no dia de hoje. E a Prefeitura é uma grande parceira aqui em Jundiaí, ela é a grande realizadora desse evento, com o grande apoio de alguns parceiros, e nós, consequentemente, somos um deles. O ano passado nós tivemos já uma atividade junto com a Prefeitura, no mesmo formato, e esse ano nós estamos acontecendo novamente aqui nesse evento, juntando forças nesses dois dias para que o MEI saia daqui com as soluções que ele venha buscar. Dentro desse movimento que nós estamos percebendo no nosso país, da busca pela formalização do próprio negócio, essa importante política de inclusão via empreendedorismo, que é a figura do microempreendedor individual, a Prefeitura de Jundiaí, que tem como um dos pilares o fortalecimento do empreendedorismo, percebeu a necessidade de criar, de estabelecer, de oferecer para esses microempreendedores individuais um espaço onde todos os serviços da Prefeitura, junto com as parcerias, esse importante parceiro do SEBRAE, atendessem o microempreendedor individual e orientá-lo sobre as vantagens da formalização, as obrigações, os benefícios. Convidamos o SEBRAE, que é um parceiro importante, não só nesse projeto, mas em vários projetos na Prefeitura de Jundiaí, que envolvem empreendedorismo, para que pudéssemos atender esses empreendedores em um único local, e nesse local, recebesse orientação, tirasse suas dúvidas e formalizasse. Então o SEBRAE está fazendo um trabalho de formalização aqui nesse espaço. Temos outros parceiros, o SimComércio, a Associação Comercial, o PROCON também está aqui conosco, a CETESB está aqui conosco, ou seja, o empreendedor, a empreendedora que pretende se formalizar no município de Jundiaí e recebe nesse espaço todas as informações necessárias para que tome essa decisão de uma forma consciente, planejada, que é o principal instrumento do empreendedor, é o planejamento, a busca de informações, e é quem recebe todo esse instrumento para tomar sua decisão de forma responsável e orientada. Eu já estava querendo vir, pegar essas informações, mas por falta de tempo, e o tempo é corrido, não vim. E como eu vi no Facebook, eu falei com o meu marido, vamos lá para a gente ver como que faz, para a gente atualizar essas informações. E foi muito importante, porque o SEBRAE oferece também agora, nesse fim de mês, vai ter aí uma semana de informações, que eu achei muito legal, muito aproveitoso para a gente, que tem uma microempresa, né, que está tentando aí lutar, né, para a sobrevivência. A gente acaba acumulando dúvidas durante o passar do tempo e, às vezes, a gente vai deixando de lado, né. Então, hoje foi importante, porque eu pude tirar minhas dúvidas, pude resolver os meus problemas e sair daqui já com o rumo certo agora para seguir. Fui orientado quanto a cursos, palestras, coisas que podem ajudar o pequeno empreendedor aí a seguir em frente, né, a ter sucesso na sua atividade. Fui orientado quanto a cursos, palestras, coisas que podem ajudar o pequeno empreendedor. Fui orientado quanto a cursos, palestras, coisas que podem ajudar o pequeno empreendedor.